Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei duas formas de resolver esta equação polinomial do segundo grau. Mas antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá no qual eu publico vídeos com resolução de questões de concurso. Se você quiser, confira o link que está na descrição. Agora vamos lá! A primeira estratégia que eu vou utilizar para resolver esta equação polinomial do segundo grau é a estratégia tradicional, que consiste na aplicação da famosa fórmula de Bhaskara. Para começar, eu vou identificar os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Perceba que aqui nós temos 1x², o coeficiente de x², neste caso, vale 1. Então, neste caso, a é igual a 1. b corresponde ao coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale menos 7. Eu vou anotar bem aqui. C corresponde ao coeficiente independente de x e, neste caso, ele vale 10. Muito bem! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do delta, o discriminante. O delta é essa letra grega em formato de triângulo. O delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Algumas pessoas querem saber de onde veio essa fórmula. Se você tiver essa curiosidade, deixe um comentário que eu respondo com um link para um vídeo que eu fiz com a explicação das fórmulas que eu vou utilizar aqui. Neste vídeo, porém, eu vou apenas aplicar essas fórmulas. Então, vamos lá! Começamos com b². O b vale menos 7. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses assim. Então, temos menos 7². Em seguida, o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, que é 1. E vamos multiplicar pelo valor do c, que é 10. Pronto! Menos 7 entre parênteses ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, cujo resultado é 49 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é ainda menos 4. E eu ainda vou multiplicar por 10. Talvez você queira fazer 49 menos 4, porém, não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 49, eu vou apenas repetir. Muita gente erra nesse passo. Menos 4 vezes 10 é menos 40. 49 menos 40 é igual a 9. Então, o Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 9. Nosso próximo passo vai ser aplicar a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Eu vou colocar aqui o oposto do valor do b. Faremos a conta uma vez com mais, outra vez com menos. Em seguida, teremos a raiz quadrada do Δ. Por isso que o Δ a gente calcula logo, primeiramente. E no denominador aparece o dobro do valor do a. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Vamos começar observando aqui o oposto do valor do b. O b é menos 7. O oposto de menos 7 é 7. Aqui está. Uma vez, faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, escrevo a raiz quadrada do Δ. Neste caso, a raiz quadrada do 9. A raiz quadrada do 9 vale 3, porque 3 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 9. Então, a raiz quadrada do Δ vale 3, neste caso. Bom, no denominador devemos escrever o dobro do valor do a. O dobro de 1 é 2. Como o Δ foi positivo, teremos duas soluções diferentes. Uma delas eu vou chamar de x₁ e a outra eu vou chamar de x₂. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Vamos lá. 7 mais 3 é 10. Eu escrevo aqui em cima. E o denominador vale 2. 7 menos 3 agora. 7 menos 3 é 4. E o denominador vale 2. Pronto. Agora, nós já podemos escrever o conjunto solução. Ele vai ser formado pelas soluções que a gente encontrou. Veja só. Essas duas soluções são frações aparentes. Isto é, o numerador é divisível pelo denominador. Por exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Eu estou dizendo para você que 10 sobre 2 é igual a 5. Aqui, da mesma forma, 4 sobre 2 é 4 dividido por 2, cujo resultado é 2. Sendo assim, as soluções para esta equação são os números 2 e 5. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 2, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. O mesmo ocorre substituindo x aqui e aqui por 5. Você vai ter uma outra expressão numérica cujo valor também vai ser 0. Isso só ocorre para os números 2 e 5. Por isso que eles compõem o conjunto solução da equação. Talvez você ache essa forma de resolver um tanto quanto trabalhosa. Vamos agora apresentar uma forma mais rápida de resolver essa mesma equação. Aqui está a mesma equação. Eu vou começar novamente identificando os seus coeficientes. O coeficiente de x² vale 1. Temos 1x². O coeficiente de x vale menos 7. E o coeficiente independente de x vale 10. Muito bem. A gente vai utilizar essa técnica quando o coeficiente de x² for igual a 1. Veja só. Como o coeficiente de x², neste caso, vale 1, as soluções vão ser dois números cuja soma será igual ao oposto do valor do b. O oposto de menos 7 é 7. Além disso, esses mesmos dois números, quando multiplicados, devem resultar no valor correspondente ao c. Neste caso, 10. Então, para encontrar as soluções da equação, basta que a gente determine dois números satisfazendo essas condições. A soma desses dois números deve ser igual a 7 e o produto deles, o resultado da sua multiplicação, deve ser 10. Pensando um pouco, talvez você possa determinar que os números são 2 e 5. Veja que 2 mais 5 é igual a 7. E veja também que 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o conjunto de solução vai ser formado por 2 e 5. Talvez você pense, ah, professor, 1 mais 6 também é igual a 7. É, porém, 1 vezes 6 é 6, não é 10. Então, os números 1 e 6 não servem. Talvez você também pensasse assim, ah, professor, 3 mais 4 é 7. Porém, 3 vezes 4 é 12, não é 10. Os únicos dois números, tais que a sua soma seja 7 e seu produto seja 10, são os números 2 e 5. Então, fazendo algumas tentativas e com um pouquinho de cálculo mental, você pode resolver a equação de uma maneira muito mais rápida. Quando o A é igual a 1, basta determinar dois números cuja soma seja igual ao oposto do valor do B e cujo produto seja igual ao valor do C. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!